Música Abrir o próprio negócio não é uma tarefa fácil e junto com as dificuldades surgem também muitas dúvidas sobre como começar, que tipo de empresa abrir e qual o melhor momento para se empreender, principalmente diante do cenário econômico pouco favorável que vivemos atualmente. Estas e outras dúvidas puderam ser esclarecidas na palestra Como Estartar um Negócio de Sucesso, ministrada na semana passada aqui na FURB. O evento foi realizado no antigo Bloco M da Universidade e foi aberto gratuitamente a toda a comunidade. O palestrante foi o consultor Nilmar Pou, empresário e consultor em Central de Negócios, com ênfase no desenvolvimento do empreendedorismo coletivo. Você tem que começar a operar como dono do negócio. Mais à frente eu separei um slide para vocês, porque eu não consigo entender como é que uma pessoa quer ser dono do negócio, ele não assiste uma Globo News, ele não assiste o Mundo SA, por exemplo. O evento foi organizado pelo Instituto GENE e teve como principal objetivo capacitar os potenciais empreendedores de Blumenau e região. A palestra foi também o momento escolhido para o lançamento do primeiro edital do ano para a seleção de projetos para o programa de incubação do Instituto GENE. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 13 de março. Todas as dúvidas e os critérios para participar do processo podem ser esclarecidos no edital disponível na página www.institutogene.org.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho